É tudo pra mim, é como eu sonhava a ver É mais do que sei, é mais do que sei É mais do que sei, é mais do que esperar a ver Sou feliz, agora não vai, vem embora É algo pra mim, é tudo pra mim É como eu sonhava a ver É mais do que sei, é mais do que sei É mais do que sei, é mais do que esperar a ver Sou feliz, agora não vai, vem embora É mais do que sei, é mais do que sei, é mais do que sei Vou poder falar, vou poder falar Não vai, vem embora Não vai, vem embora